Essa blusa também, que chegou também, linda, linda, linda. Meninas, também recebemos conjuntos em plush, tá? Quem estava procurando, chegou os conjuntos em plush. Olha esse aqui que lindo. É a calça que tem junto, com detalhe animal print. E o casaco, tá? Com capuz, olha só que lindo, gente. Capuz com detalhe animal print perfeito demais. Mais um modelo de conjunto, esse também é incrível, gente. Ele é lindo, tá? Também ele é de zíper. Zíper com capuz também ele abre perfeito demais. Meninas, mais uma reposição super aguardada, gente. Esse daí vocês amam. Chegou reposição. Mas corram que ele acaba rápido, gente. Que é o nosso macaquinho vestido. Lindo, 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 incrível. De manga de tule, gente. Então quem está esperando, chegou mais reposição dele, tá bom, gente? Então é só vir para cá e arrasar. Meninas, olha também que incrível. Esse modelo de macaquinho também maravilhoso que chegou. Ele fica super lindo, gente. Incrível para jogar também com uma botinha de cano curto. Jogar uma jaquetinha e arrasar. Perfeito. Mais um modelo lindo também. Esse também é um macaquinho, tá? Ele tem uma sainha aqui na frente. Fica um macaquinho vestido. Lindo, lindo, lindo. Perfeito. Tem ali na cor preta. E na cor verde musgo. Maravilhoso. Mais uma reposição, gente. Que estava sendo muito aguardada. Do nosso macaquinho. Em alfaitaria, gente. Que também é um sucesso, tá? Tinha ele na cor terracota. O preto tinha acabado, mas chegou a reposição. Mas também vocês corram que acaba rapidinho. E eu vou abrir aqui a manga dele, gente. Se ela abre. Olha só que incrível que ele fica. Ele fica com uma manga maravilhosa, gente. Então dá para usar ela fechadinha ou aberta, tá? Esse aqui é um macaquinho. Esse aqui é o modelo do meu conjunto. Como eu falei para vocês, que tinha outra variante, tá? Também de moletino. Ó, a blusinha dele é bem comprida, gente. Também fica incrível. Daquele conjunto em azul royal que eu trouxe para vocês no começo. Ele também tem mais variantes. Essa aqui é uma das outras variantes, mas tem mais variantes, tá? Olha só que lindo. Mais um conjunto também maravilhoso que também chegou. Olha só que lindo. Maravilhoso. E, meninas, a gente fecha o vídeo de hoje com esse conjunto todo em linho. Maravilhoso demais, gente. Ele é composto pela calça jogger e por esse blazer, né? Lindo, lindo, lindo. E, meninas, eu vou deixar para o próximo.